A CIDADE NO BRASIL 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 Logo após essa partida Teremos a decisão de terceiro e quarto lugares da chave de duplas no masculino Nicholas Monroe e Greg Uellette pelos Estados Unidos jogarão contra Darren King e Hayden Lewis de Barbados Quem falou isso? O Angéria Silva reclamou porque o Júlio de Linha deu bola fora Jaime Chaves corrigiu e mandou voltar o primeiro serviço O Angéria Silva mostrando onde a bola teve que cair e vai conversar tete a tete com o Jaime Chaves Vamos ver Nesse ângulo nessa câmera não dá pra ter uma boa noção do que realmente aconteceu E o Rogério Silva conversando lá com o Jaime Chaves não se conformando com o overrule que ele aplicou na marcação dos Júli de Linha Então vai voltar o primeiro serviço não tem volta o que resta é voltar o primeiro saque o primeiro ponto Aí está o Robert Farah mantendo o serviço no erro forçado de Rogério Silva mas o brasileiro ainda libera 3 a 2 primeiro set voltaremos dentro de instantes Muito bem estamos de volta final do Pan 2011 tênis masculino que está sendo jogado em melhores de 3 sets todos com tie break Bola fora na segunda bola do Rogério Silva erro não forçado 15 iguais pela cara aí da TV mexicana agora foi retirada agora foi retirada que travou no 0 a 0 já já eles vão mostrar a contagem correta que é 15 iguais neste game com o Rogério Dutra Silva do Brasil servindo já está a contagem correta já corrigida pela TV mexicana 15 iguais sobe a rede o Rogério ataca no forehand voleio curto espetacular grande drop shot de voleio de Rogério Silva com categoria 30 a 15 aí o público acompanhando o jogo vocês viram de relance a staff da Colômbia e o Robert Fara jogador de 24 anos nascido na cidade de Cali residente em Bogotá 1 metro e 91 centímetros de altura 30 a 15 ace para Rogério Silva 40 a 15 dois aces para cada jogador até o presente momento game point para o tenista brasileiro essa partida vale ouro decisão do ouro dos jogos pan-americanos 2011 outro excelente serviço de Rogério Silva mais um ace para o brasileiro que mantém o serviço para fazer 4 jogos a 2 no primeiro set a galera do México está a favor do Brasil aí cantando a música tradicional aí de apoio ao México é uma cantoria uma cantoria a favor do Brasil do brasileiro do Rogério Dutra Silva aliás os torcedores mexicanos tiveram apoiando o tempo todo a parceria dele com a Ana Clara Duarte como joga bem essa jogadora grande uh que pena um golpe bem efetuado pelo Rogério Silva levou muito azar a bola saiu por muito pouco lamenta aí o Rogério Silva 15 a 0 servindo o Robert Farah pela colombia erro do Rogério Silva 30 a 0 relembrando que a medalha de bronze na chave de simples foi conquistada pelo Victor Estrella da República Dominicana que venceu de virada ao Julio César Camposano do Equador por 3, 6, 7, 5 e 6, 3 segundo serviço para Robert Farah dupla falta do colombiano 30 a 15 estou muito interessado em saber o Robert é contigo mesmo e eu quero saber muito qual é a sua prioridade ganhar seu partido espero que não ou ganhar em dobles